Outro vídeo que eu vou colocar aqui também, que na última reunião que eu fui, eu conversei com o supermerdente de circuito, tá bom? Aí eu vou colocar aqui pra vocês verem, eu não vou falar, eu quero que vocês vejam o vídeo pra ver a forma que eu fui tratado lá dentro, tá bom? Não vai me comentar? Você, Fábio, você tá sendo disciplinado, meu querido. Qual foi o motivo da desassociação que eu mostrei tudo na bíblia? Vou fazer o seguinte, ó, você disse que vai desprocessar, infelizmente. Então quando eu estiver em juízo a gente vê isso aí. Tá bom. Você chega, é desassociado. Tudo bom? Lembra de mim? Você lembra de mim? Não lembra mais? Não lembra? Tô gravando. Se você ficar à vontade de chamar a polícia, pode chamar, tá? Isso. Eu lamento muito, hein, Fábio? Não lamento. No fundo do meu coração. Você viu os vídeos? Jeová sabe. Você viu os vídeos? Você não viu. Ó a forma injusta que foi disciplinada. Eu vou fazer o seguinte, ó. Nós queremos ter uma reunião digna. Não, eu não vou atrapalhar a reunião. Não vou atrapalhar. Eu não posso fazer isso. Senão eu só saio perdendo. Ok. Eu acho que é isso mesmo. Tá bom? Muito obrigado. De coração. Eu acho que é isso mesmo. Então... Eu acho que é isso mesmo. Eu acho que é isso. Obrigado.